Bom dia gente, olha aí ó, vamos chupar o vinho aqui ó, diretamente do pé. O negócio é ir tirando os cachinhos de uva aqui ó e já ir chupando. Vou chupar na ave mesmo. Docinha. Muito bom. E deixar, tem uns verdinhos aqui ainda ó, já tirou bastante agora no Natal, agora para o ano ainda tem muita aqui uvinha, olha só. Olha cada cachinho bonitinho, você vê? Isso aqui está verdinho ó, olha ó. Cadê o cachinho? Olha, está verdinho, verdinho. Tem uns já madurando aqui ó. Tem uns cachinhos de uva. Eu coloco umas garrafinhas aqui, está vendo ó. Essas garrafinhas para a mosca. A mosca entra dentro e vira uma armadilha. Está vendo aqui ó. Coloca essas garrafinhas, tem uns buraquinhos, uns buraquinhos cada, quatro buraquinhos. Aí a mosca prefere vir aqui, porque o cheiro do caldo da laranja atrai bastante elas. Então elas acabam deixando a uvinha em paz aqui ó, está vendo ó. Mesmo assim acontece de ter algumas moscas. Olha que bonita aqui ó, está vendo? Tem marimbonda aqui ó. Deixa eu ver se dá para ver aí ó. Olha o tamanho de marimbonda aí querendo chupar a minha uva ó. Dá para ver aí ó. Ah, peguei de frente aqui. Deixa eu virar. Olha o tamanho da uva aqui gente. Uva gigante, uva gigante, tá danado. Olha o chão aqui, só manga. Olha gente, para quem não conhece, esse espinheiro aqui ó, dessa avinha aqui ó. Está vendo ó, tem espinho para arrebentar isso aqui ó. Para arrebentar o braço da gente, olha ó. Não sei se vai dar para afirmar que eu virei aqui a câmera. Está vendo? Para quem não conhece, esse aqui é a framboesa. Se está filmando direito aí que eu virei o celular ó. Aqui ó. Olha o espinho está grudando na calça já. Aqui, opa. Ai. Filho da mãe, uma triscadinha que dá. Deixa eu ver, cadê aqui? Estou nem vendo a minha mão, estou vendo reflexo aqui. Aí ó. Eu virei a posição da câmera. Agora não consigo desvirar. Essa é framboesa, está vendo ó. Parece uma morinha preta. É uma morinha né. Mas tem espinho para caramba aqui ó. Bom, encerrando aqui a colhertinha da uva. Colhendo uma uvinha aqui para passar tempo um pouco. Isso é muito bom. Uma sombra fresquinho. Fala nisso, olha aqui ó. Olha os meus pezinhos de tomate como estão bons aí já. Já estão tudo com flor ó. Está vendo ó. Dá para ver pela tela. Pezinho de alface lá já está quase virando árvore de natal. Passando o tempo. Aí ó. Obrigado.